Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Daniele Picou e hoje eu vou fazer um tour pelo meu planner porque vocês comentaram e pediram pra mim fazer no vídeo anterior, então cá estou eu pra fazer esse vídeo pra vocês e meu planner esse ano é esse e antes de eu começar a fazer o tour mesmo, mostrando pra vocês certinho por dentro, eu vou dar uma dica muito valiosa pra vocês que é marca texto colorido, gente, sério, se tem uma coisa que me salva pra mim, ter uma visão do meu dia ou da minha semana o que eu fiz mais na minha semana, no meu mês, é marca texto colorido, você pode colocar cada cor como uma área da sua vida tipo o rosa como pessoal, sei lá, o amarelo como saúde, sei lá, o verde como profissional, sei lá vocês veem qual que é a cor melhor, assim, que vocês mais gostam e usam porque quando você olhar, você sabe certinho o que mais tem pra você fazer nesse dia e pra você ter um parâmetro também de no final do mês, você vê se você teve mais coisa do lado profissional ou mais coisa do lado pessoal ou da sua saúde então você tem assim uma visão geral por causa das cores então eu já comprei esse, que é tons pastéis, porque eu amo tons pastéis e agora, sem mais delonga, bora pro vídeo gente, esse planner, ele foi adquirido do catálogo da Avon pra quem não sabe, a minha mãe, ela vende Avon e tinha dois modelos, esse e um outro, mas eu resolvi escolher esse e no caso, minha mãe me deu de presente, então obrigada mãe abrindo aqui, a primeira página é pra você colocar o seu nome e o seu sobrenome e ele fala que é pra planejar uma vida maravilhosa e, ah, esse planner, ele não tem data isso é maravilhoso, porque eu posso começar em janeiro, em março, em dezembro eu posso começar a hora que eu quiser e também isso economiza no quesito do preço, né gente porque eu não vou perder o meu planner assim que acabar o ano porque a gente nunca sabe o que pode acontecer o ano passado, a gente não tava esperando o que aconteceu e eu te garanto que teve muita gente que perdeu a agenda porque não preencheu então esse ano eu resolvi escolher 100 datas que nem, agora eu já tô dando um spoiler mas ó, não vem com data você que coloca a semana de, por exemplo, de 1 a 7 você que coloca os dias e você que preenche mas agora vamos voltar do começo na segunda parte, a gente é pra colocar metas aqui tem 14 círculos que são pra você colocar metas que nenhuma das minhas metas é começar a academia eu tô precisando, então eu vou colocar começar a academia não só colocar, né gente começar a fazer mas é uma das metas pra esse ano ser mais saudável então eu vou preenchendo cada lacuna aqui esse daqui agora é a roda da vida eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a roda da vida a primeira vez que eu ouvi falar eu achei maravilhoso e continuo achando e quando eu abri o planner eu vi que tinha nossa, eu fiquei muito feliz ela consiste assim, ó vou dar uma explicada assim bem por cima, ó relacionamentos aqui você pode colocar família, amigos e no caso eu sou casada então marido aí eu posso colocar ah, minha relação com a minha família tá boa mas eu acho que eu posso dar mais atenção para eles ah, eu acho que minha assim, aqui você coloca de 0 a 10 quanto você acha que tá a sua relação no presente eu vou colocar tipo 7 porque eu posso dar mais atenção visitar mais, sabe então o 10 é o perfeito tipo, não tem mas o que melhorar é isso e acabou eu acho que geralmente a gente sempre tem algum ponto para melhorar então raramente eu coloco o 10 e também às vezes eu acho que não tá tão ruim então eu nunca coloco o 0 mas entre o 1 e o 9 sempre vai variando aqui no pessoal vou colocar físico e mental tipo, minha saúde mental quanto que tá no presente ah, ela tá 6 ah, então eu preciso procurar um profissional para me auxiliar nos pensamentos nas dúvidas, sabe minha saúde física ah, eu tô precisando muito melhorar, tá tipo 3 ah, então eu vou procurar um nutricionista vou começar a fazer uma academia então é isso qualidade de vida é, vou colocar lazer se eu tô tirando algum tempo proveitoso pra mim, sabe tipo, de quanto que tá o meu lazer então aí eu coloco de 0 a 10 quanto que eu acho e o profissional o profissional eu quero colocar entre estudo é, youtube instagram ou aplicativo vizinho que eu não sei se pode pronunciar aqui ou não porque no instagram não pode, né então aí eu quero ver de quanto que tá e o que que eu posso melhorar ah, eu posso fazer um curso de marketing posso melhorar nesse quesito ah, eu posso estudar inglês não sei são ideias, sabe tipo, aí eu coloco aqui de 0 a 10 quanto que tá e o que eu quero melhorar, sabe aqui desse lado tem o plano de ação que no caso eu vou usar pra roda da vida tipo, ah eu quero melhorar e fazer um curso de marketing vou colocar marketing até abril desse ano ah, inglês eu quero começar um curso até não sei agora eu vou chutar tipo, até setembro aí eu boto aqui tipo, a data e o mês pra ter uma noção porque quando a gente coloca uma data a gente tende a cumprir a gente faz aquele compromisso com a gente eu não lembro certo de que canal aqui do youtube mesmo que eu vi isso, sabe eu acho que foi no da Natália Arcuri que ela falou isso se eu não me engano eu acho que é virando a página temos aqui este ano eu vou o que eu vou comer o que eu vou começar ah, eu quero começar academia me consultar com uma nutricionista eu quero começar cuidar da minha saúde mental minha saúde do corpo quero começar inglês não sei é tipo, continuar ah, eu quero continuar sendo consistente sei lá fazer caminhada verdade, lembrei eu continuo tipo, continuar fazer caminhada e aqui não parar gente eu preciso parar de procrastinar porque eu sou muito assim eu 8 ou 80 então eu quero fazer tudo de uma vez ou eu fico parada e fico tipo meu Deus do céu tô com preguiça não, eu quero parar de fazer isso de ser 8 ou 80 eu preciso focar sabe tipo, ter aquela constância na minha vida então eu vou colocar aqui começar constância na minha vida ó já tá até agora anotado aqui no vídeo já pra pra me lembrar virando a página aqui ó de olho na saúde aqui a gente tem tipo consulta assim que eu marcar dermatologista assim que eu marcar nutricionista eu coloco aqui ah, nutricionista plano de saúde o dia e a hora ah, dermatologista plano de saúde dá até a hora e assim eu vou ter uma noção de que dia que é e quando que eu preciso ir aqui é pra você fazer uma análise do seu peso eu sei que tem gente que fala que peso não importa o que importa é a massa muscular eu sei disso mas aqui é um gráfico só pra você ter uma noção do do que que tá acontecendo com você sabe e aqui tem um textinho falando pra cuidar da saúde procurar um médico porque nenhum sintoma é bobo então é um pequeno textinho pra motivação de motivação pra procurar um profissional da saúde próxima folha a parte que eu mais amo sério gente falou em quesito de dinheiro eu amo essa parte planejamento financeiro gente sério essa parte aqui é comigo aqui temos desse lado a lista de desejos que nem ai não sei trocar de celular comprar uma câmera sei lá comprar uma cadeira de escritório a gente coloca aqui o quanto isso vai custar porque é muito importante você fazer uma pesquisa de mercado pra saber o quanto isso vai custar no seu bolso e até que mês você quer realizar isso lembrando daquele negócio que se você coloca mês você faz um compromisso com você mesmo aí você junta esse dinheiro e compra no mês estipulado pra não fazer dívida lembra disso aí aqui a gente tem as metas como tem metas que leva em questão financeiro tipo viagem eu quero viajar sei lá por uma ilha paradisíaca sei lá estou inventando agora na hora aí a gente coloca aqui ilha e a gente coloca como que a gente vai conseguir ou melhor perdão quanto que a gente vai economizar por mês porque aqui é a linha dos meses que no caso é assim gente desculpa aqui as metas quanto a gente vai economizar por mês pra gente chegar nesse valor e conseguir realizar nossa meta gente sério eu achei esse planner genial pra quem tem assim um controle financeiro isso é perfeito então é isso um exemplo você quer viajar lá pra sei lá pra Cancun vai custar x valor você coloca o valor aqui você divide pelo tanto de mês um exemplo se você quer em dezembro você divide por 12 e coloca o tanto de valor que você precisa economizar pra conseguir realizar essa meta isso é maravilhoso próxima folha essa daqui também eu adoro porque gente eu sou viciada em séries livros e filmes e se vocês quiserem dicas por favor marca aqui embaixo comenta porque sério eu estou assim cheia de livros e de filmes para e séries também pra indicar aqui filmes que eu já tenho uma pequena listinha e eu vou colocar aqui e quantas estrelas eu dou pra esse filme aqui as séries aqui livros e aqui shows no caso né a gente está na panze emia então não está tendo shows a não ser lives porém eu não gosto então só gosto de show presencial no caso eu não estou indo né então aqui provavelmente vai ficar vazio não sabemos mas esse daqui esse e esse menina vai lotar certeza próxima folha ó voltando a falar que não tem mês então a gente pode colocar tipo começar em maio pode começar em junho você só coloca aqui e aqui você coloca o as datas tipo dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 e vai indo até preencher nessa parte aqui eu vou colocar assim a meta do dia tipo ah o que que eu quero qual vai ser a meta do dia 1 na segunda-feira ah eu quero ter sei lá editado um vídeo completo aí eu vou colocar aqui na terça-feira eu quero ter bebido água o suficiente para mim para o meu corpo aí eu vou colocar aqui então eu vou colocando assim metas diárias no meio da minha rotina para mim cumprir aqui são os planos do que que eu quero assim que eu acho que eu vou colocar do que que eu espero do mês sabe tipo ah janeiro vai ser um mês mais calmo porque as coisas ainda estão começando ou maio vai ser intenso porque é meu aniversário sei lá sabe e aqui gente todo toda a página tem um textinho e eu achei muito legal porque aqui você pode seguir a fazer de casa todo mundo colabora aí ó você vira a página continuamos aqui não tem data que você coloca no próximo mês e aqui ó faça um passeio de bicicleta agente suas consultas de rotina dê um descanso para o cartão de crédito tenha uma horta em casa é tudo ideias que você pode fazer naquele mês sabe tipo que nem tenha uma horta em casa demanda tempo demanda estrutura sim você precisa ter um certo conhecimento mas você pode estudar e aí você pode começar com uma plantinha cuidando dela então são ideias assim maravilhosas eu vou ver se eu consigo fazer uma por mês sabe mas certeza que eu vou ler todas se eu vou conseguir cumprir eu já não sei porque tem algumas aqui que são bem complicadas sabe mas eu adorei isso ó semana foi difícil o estresse está em alta reúna os amigos para jogar conversa fora cuide da sua vida profissional que nem eu falei lá faz um curso de inglês ou um curso da sua área ó arrisque-se e saia da sua zona de conforto aqui agrega um cheirinho especial ao seu armário sabe aqueles saquinhos assim perfumado coloca um cheirinho que você gosta assim toda vez que você abrir o seu armário vai estar lá aquele cheirinho gostoso bom enfim temos ó todas as páginas tem um textinho para você ler sério eu amei isso aí aqui continua os meses eu vou dar uma puladinha até chegar em alguma da semana aqui é o planejamento semanal você coloca aí a semana do dia tipo um ou dia sete aí na segunda você bota o dia e coloca tipo um editar vídeo dois subfotos não sei você vai colocando de acordo com a sua rotina terça também quarta também e eu gostei desse planner porque ele colocou na na vertical eu sempre tive agenda que era na horizontal sabe então vai ser meio que um desafio sabe para mim para colocar na vertical sabe e eu gostei e aqui alguma coisa importante para você lembrar durante a semana sabe tipo ai beber água fazer caminhada sabe é uma coisa assim que você não precisa ficar marcando tipo todo dia sabe tipo ai beber água ai fazer caminhada beber água fazer caminhada senão você só ocupa espaço então já coloca aqui todo dia beber água todo dia fazer caminhada e aqui no final ai a gente tem né todos os meses assim mais da semana e aqui no final ó as conquistas do ano o que que eu consegui de conquista esse ano ai a gente coloca aqui e as metas para o próximo as metas assim como aqui só tem quatro espacinho vou colocar assim as metas mais ousadas minhas sabe tipo aquelas que com certeza vão demorar bastante tempo assim no decorrer do ano para conseguir realizar elas é isso gente ai aqui atrás também tem esse pequeno texto aqui ó para você manter a vida organizada e é isso então é isso pessoal muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até mais beijo